Vamos para a Zoropa para conversar com o Marcelo Beckler, porque Kylian Mbappé parece que realmente está tomando a sua decisão. Mas é uma decisão que ele realmente vai tomar e não vai voltar atrás, vai voltar atrás, não vai mais. Imagina que loucura para o jogador. Ele vai sair de um time médio, pequeno para médio, na Europa, o São Caetano da Europa, vai jogar no maior de todos. Vou te falar, é fogo. Marcelo Beckler, o homem das Informations já está junto com a gente. Aplausos para o Marcelo Beckler. O homem está correndo, porque na live do André ele não estava aí não, ele estava em outro local. Está vendo? O homem vai para lá e para cá, para lá e para cá. Beckler, eu já falei várias vezes para a Tati e vou te dizer, está difícil, né? A gente não agganta mais essa novela. Mas agora parece que temos novidade. É isso, Marcelo Beckler, boa tarde para você. Tudo bem, meu povo. Muito bom dia para vocês. Pois é, na live do André, eu estava na frente do Palau de la Justiça aqui, o juizado, né? Onde o Daniel Alves está sendo, onde estão acontecendo os depoimentos por conta do caso do Daniel Alves, onde ele está sendo julgado. Hoje a expectativa é de que ele não esteja lá. Amanhã sim, quando o julgamento será concluído. Vocês façam o favor de acompanharem aqui na TNT, nas redes sociais. Na live do André amanhã também estaremos lá outra vez para falar sobre o caso do Daniel Alves. O caso do Mbappé, meu povo, é o seguinte. No meio do ano passado, eu lembro que eu participei aqui do Diplaca e eu falei que todo mundo podia ficar tranquilo. Eu lembro até que o Ricardinho Martins estava nos Estados Unidos, né, Ricardinho, com a pré-temporada. Sim. E a gente falou sobre isso. Eu falei, podem ficar tranquilos porque não vai ter nada neste mercado. Uma pessoa ligada ao Real Madrid tinha lhe dito que o Real Madrid não contemplava fazer o esforço econômico que era necessário para contratar o Mbappé. Por quê? Porque tinha que pagar o Paris Saint-Germain, mais de 200 milhões de euros. Porque tinha que pagar o Mbappé o que ele ia receber do Paris Saint-Germain. E tinha que pagar o Mbappé o que ele queria receber em 2024. Porque ele tinha luvas e salário para receber em 2023. Ele queria receber de novo luvas em 2024. Para quem está assistindo a gente, luvas é a gíria que se usa, né, o termo que se usa para premiação por assinatura e por manter um contrato. Então, o Mbappé tinha para receber ainda do Paris Saint-Germain em 2023 e não queria abrir mão de receber em 2024. O Real Madrid falou, aqui não faz sentido. Não faz sentido a gente gastar mais de 500 milhões de euros esse ano, se no ano que vem a gente pode gastar bem menos. E essa pessoa ligada ao Real Madrid, conversei com ela esses dias, depois que saiu a notícia do Le Paris Saint, que o Mbappé já teria tomado essa decisão, e falou, ah, eu não sei, pelo menos a São Paulo, se ele tomou a decisão ou não. O que sim se sabe é que o Real Madrid está muito otimista de que isso que se tinha levado em consideração ano passado para não fazer a proposta do ponto de vista econômico, que esse ano sim seria possível. E que esse ano sim é mais factível trazer o Mbappé, convencer o Mbappé, porque não tem esses outros dois fatores de que fizeram o Real Madrid não se mexer no último mercado de verão. Eu, sinceramente, fiquei aqui até o dia 31 de agosto bem tranquilo quanto a isso, de que tinha fumaça, mas que não tinha fogo, porque tanto o Real Madrid como o Mbappé não queriam esse negócio em agosto do ano passado. E sim, isso pode ser bastante possível a partir do meio do ano. Um dos indícios disso é uma informação que a gente teve ontem, e que eu sei que já saiu em outros lugares, eu não me lembro exatamente onde, para dar o crédito, de que o Rafael Leão é a bola da vez do Paris Saint-Germain. Ontem uma pessoa ligada ao Paris Saint-Germain me falava que o atacante português do Milan já foi consultado, o seu entorno já foi consultado, para saber qual é a possibilidade de contratá-lo. Lembrando que recentemente ele renovou o seu contrato com o Milan. Se eu não me engano, na Itália não existe multa recisória, não existiria uma multa para tirar o Rafael Leão da equipe milanista, mas sim uma negociação com o Milan e com o jogador, e que já foi feita uma consulta. O que seria preciso para tirar o Rafael Leão do Milan, para que eles possam entender se é pagar, se é envolver algum jogador na negociação, se o jogador tem interesse de ir. Rafael Leão, que joga na posição do Mbappé, né? O Mbappé até pode jogar em outras posições do ataque, mas prioritariamente é ali um atacante pela esquerda, que joga de perna invertida, para ir em diagonal. Então já estaria o Paris Saint-Germain se preparando para a sucessão do Mbappé, porque o Real Madrid está confiante, o Real Madrid desde 2022 tem pé atrás até que tudo esteja assinado, este ano não espera que exista a mesma pressão midiática que hoje, e todo o ruído que o presidente da República entrou no circuito para que o Mbappé ficasse, e era ano de Copa do Mundo, e que se ele saísse, podia pegar mal, se ele não ganhasse a Copa, o que ele seria na França, este ano não tem nada disso, ele tem via livre para sair, ele tem o interesse de sair, ou pelo menos já demonstrou o interesse de jogar em outros momentos no Real Madrid, e o Real Madrid está confiante, financeiramente dá, o clube quer, e o Paris Saint-Germain já está se preparando. Ou seja, está acontecendo. A partir daqui, se o Mbappé mudar de ideia outra vez e tal, a coisa pode ir para o outro lado, mas existe confiança do lado do Real Madrid, e existe já do lado do Paris Saint-Germain, uma preparação para o que será o clube sem o Mbappé. Só para finalizar e para mandar para vocês, comentava sobre isso, né, vai perder o Mbappé, como que vai ser e tal, e o que falam no Paris Saint-Germain é, agora queremos ser um clube de futebol. Se tiver bons jogadores, tudo bem, mas aquela fase do clube, de trio com Messi, com Neymar, e com Mbappé, e com Sérgio Ramos, e que antes os Cavanes, os Ibrahimovic, os David Beckhans, aparentemente isso está ficando para trás, agora querem fazer um clube com jovens, com jogadores mais coerentes, com elenco mais equilibrado, e que o Paris Saint-Germain quer ter um outro tipo de planejamento de futebol do que teve na última década, talvez. Mas é que podia avisar os caras que dava para fazer um clube de futebol com essas estrelas, né? Olha que coisa louca. Uma coisa não exclui a outra, era possível ser organizado e ter esses caras todos à disposição. Não, os caras resolveram que eles vão se organizar depois que mandar todos bons embora. Eu, hein? Aí é loucura. Mas tem uma coisa que o Paris Saint-Germain vai perder assim de cara com a saída do Mbappé, que é a mídia. Vai perder muita mídia. Já não tem o Neymar, já não tem mais o Messi, já não tem mais o Mbappé, e você vai olhar e vai falar assim, pô, o que chamava a atenção aqui eram as grandes estrelas. Quem é hoje? É um grande ponto, Ricardinho. E aí quando o Beckler começou a falar sobre não ter a mesma pressão midiática que teve no Mbappé na última, eu fiquei pensando, mas por quê? Aí o Beckler, sim, o raciocínio dele, aí eu entendi que é a Copa do Mundo. Claro, o Mbappé jogaria pela seleção francesa a Copa do Mundo. Então, muda um pouco, né? A questão se o país está de mal, entre aspas, com o Mbappé. Muda um pouco. Ou o que também, se ele fizesse a final que ele fez também. Mas e fazer uma questão rápida para o Marcelo? Marcelo, vamos supor que tudo isso aí caminhe, tá? Que ele vá mesmo ao Real Madrid. Você conhecendo bem aí o mercado, como funciona na Europa. Você acha que pode ter uma cláusula no contrato dele para ele jogar a Olimpíada pela seleção francesa? Porque tinha uma coisa dele querer, né? Porque a Olimpíada vai ser em Paris, né? Ah, é verdade, Weckler. Não tem a Copa, que não foi na França, mas a França jogava, mas tem a Olimpíada que é na França, né? Sim. Bom, desconheço completamente se isso poderia ser colocado em contrato ou não, se isso poderia ser feito um acordo de cabaleiros com o Real Madrid. O futebol das Olimpíadas, se eu não me engano, acaba dia 15 de agosto, não é isso? Que seria início de temporada por aqui. Tem a Orocopa antes, que acaba no meio de julho. Para jogar depois das Olimpíadas, ele teria que emendar 25 anos antes de chegar no clube. Isso teria que ser bem conversado e até o Mbappé também ter noção do corpo dele, de como que fisiologicamente ele vai se preparar para depois de uma temporada. Mas eu acho pouco provável que as conversas estejam indo já por aí, a não ser que seja uma coisa de contrato, né? Porque normalmente é uma decisão que passa do jogador com comissão técnica, com departamento de fisiologia. E eu acho que a coisa ainda não está caminhando para que o Antielotti já esteja para aprovar ou não que o futuro jogador em agosto jogue outra competição. Porque não é obrigado a liberar, né, Marcelo? Não é obrigado a liberar. Eu me lembro, Ricardinho, que em 2016 o Neymar foi liberado aqui em Barcelona para jogar as Olimpíadas, mas não a Copa América. Não sei se vocês lembram disso, né? Que ele fica de fora daquela Copa América e joga as Olimpíadas com a seleção brasileira. As Olimpíadas, é claro, que tem importância mais para os jogadores do que para... Como que eles se sentem dentro do seu país do que para a carreira e do que para o título e para o currículo. Então vai ser algo muito pessoal. Veremos como que isso vai caminhar. Se vai ser com o Real Madrid, se vai ser com o Barça de Mão, a gente quer que vim para o país dele. O Becler, a Tati semana passada participou com a gente aqui e falava sobre um anúncio de um novo patrocínio, né? Que agora já foi trazido pelo próprio Real Madrid e tal. E aí a gente comentava que ainda assim, mesmo que seja um clube com muito dinheiro o Real Madrid e ainda com esse novo patrocínio, ainda assim o Mbappé teria que reduzir o salário para sair do PSG e ir para o Real, né? Sim. O que se fala, e eu vi uma notícia no The Guardian, que o Mbappé receberia cerca de 75 milhões de euros por ano. Isso brutos, né? Tirando os impostos, cairia pela metade, daria quase 40 milhões de euros por temporada. Porcaria. Ele, no Real Madrid, o que me falam é que, por esse ponto de vista econômico que eu explicava inicialmente, que ele teria o maior salário da Europa e nenhum jogador, seja, os clubes que mais pagam salários hoje é Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United, e depois alguma coisa, Bayern de Munique e Barcelona. São os clubes que, e o Haaland no Manchester City, são os clubes que pagam salários mais altos. Ele teria o salário mais alto do que o Vinícius Júnior, do que o Haaland, do que o De Bruyne, do que o Mohamed Salah, que daqui a pouco pode ser que nem esteja mais, do que o Harry Kane, que ele teria o maior salário do que todos esses, que seria menor no Paris Saint-Germain. E o Real Madrid ainda vai pagar uma premiação pela assinatura e a fidelidade do contrato, né? As famosas lubas. Então, assim, será menos do que no Paris Saint-Germain, tanto o Lubas como o salário, mas ainda será o jogador mais bem pago do futebol europeu, o que, aliás, torna para onde pode ir o Mbappé um círculo muito seleto de clubes, né? Sim. Porque alguns clubes da Premier League podem querer e não oferecer o salário, outros, como o Manchester United, até talvez poderiam arcar com o salário. Mas o projeto esportivo hoje é bem aquém do que um jogador dessa ambição deseja, o Real Madrid preenche as duas casinhas. É, é isso, né? Acho que o próprio Mbappé me parece que tem no horizonte dele um só. Sim. Não consigo imaginar ele... Desde criança, inclusive. Desde criança, né? Desde criança. E o mundo está tão complexo que a gente é obrigado a destacar o maior salário de futebol europeu. Até pouco tempo, era o maior salário de futebol mundial. A gente nem precisava pensar qual que é o... Não, hoje, com o futebol da Arábia Saudita, por hora... E lembrando que nessa época que o Marcelo falou, né? Da pré-temporada, quando o Mbappé... Pra mim, que ele foi tudo armado, que ele não foi lá fazer excursão, aquilo pra mim. Tá. Pra tirar o Neymar, pra fazer além, porque lá pra mim foi tudo armado. Ele teve uma proposta, no meu modo de entender, é recusável do futebol do Salditão e não foi, né? Ele não quis ir. Ele preferiu ficar no Paris Saint-Germain. Não é verdade que o Augusto Mello fez uma proposta... O Augusto Mello faz proposta pra todo mundo. Mas não podia escrever e aí que deu problema. Bota na tela as informações só porque o Mbappé conseguiu trazer tudo pra gente, né? Mas aqui, ó, fica visual pra todo mundo. O Real, não trata o negócio como fechado porque ainda não assinou, mas tá confiante. O Bechler falou isso pra gente. O Kylian Mbappé receberia o melhor salário da Europa, mas menos do que ele recebe hoje no PSG. O Real não fez nenhum tipo de aproximação no mercado de verão porque teria que arcar com os custos, que foi o que o Bechler começou explicando, né? Que ele tava tranquilo até 31 de agosto. E que o jogador e o clube estariam apalavrados desde o ano passado, esperando uma decisão final do atleta. Então, pra gente resumir o momento da negociação de Kylian Mbappé com o Real Madrid para sair do Paris Saint-Germain. Aí... Oi, diga. A sensação que eu tenho é que esse é um acordo do verão do ano passado, tá? Sensação. Assim, conversando com pessoas que estão bem relacionadas aí nos clubes, a sensação que eu tenho é que chegou no meio do ano passado quando poderia ter algum tipo de aproximação. O Real Madrid viu quais eram as possibilidades e não podia ter nenhum tipo de aproximação oficial, né? Porque o jogador não tinha seis meses pra acabar o contrato. Mas simplesmente a sensação que eu tenho que o que está acontecendo agora é simplesmente amadurecer uma fruta que foi plantada já há algum tempo, sabe assim? Ela já está no pé esperando amadurecer e cair. Então, eu acho que não é agora que vão conversar sobre o salário, não é agora que vai tocar o telefone da mãe empresária do Mbappé. Isso já aconteceu e simplesmente estão esperando isso amadurecer e os tempos serem respeitados pra que isso tudo seja feito. Mas, pelo Real Madrid não ter se desesperado no meio do ano passado, eu tenho a sensação de que já tinha alguma coisa pra 2024. É, e aí me parece também, Becler, quando você trouxe a informação do Rafael Leão, não me lembro aqui de outro momento que a gente falava da negociação do Mbappé ou da possível saída do Mbappé do PSG e que já se falava num nome possível pra saída dele, né? Pra chegar no PSG e suprir essa ausência. Não sei se eu estou esquecendo aqui de algum momento dessas tantas janelas, Becler. Sim, sim. Se falou no meio do ano mais a contratação de um nove pra jogar com o Mbappé, né? E acabou chegando. O Gonçalo Ramos por 80 milhões e o Colomuani por 90 milhões que também pode jogar do lado do campo. Ontem saiu a informação de que o Ozyman, também jogador do Nápoles, estaria na mira do Paris Saint-Germain. É um jogador que tem... Os olhos dele só piscam pra Premier League, então eu acho difícil. Lembrando, o diretor de futebol do PSG e também o consultor de futebol, porque é um cargo que eu não me lembro de serviço em outro lugar. O diretor de futebol é o Luiz Campos, um português, e o consultor de futebol é o Antero Henrique, um português. E o Rafael Leão, vejam só vocês, também um português. Esse tipo de aproximação, o clube que já tem o Vitinha, que já tem o Danilo, que já tem o Nuno Mendes, que já tem o Gonçalo Ramos, e que se não me está escapando são esses portugueses, um clube que também já tem essa identificação por conta dos seus diretores. O Rafael Leão até enquadra também nesse perfil. Perfeito. Portugal, São Germão. Olha aí, pode continuar sendo PSG, Portugal, São Germão. Tem muitos portugueses em Paris. Obrigada, Bill Beckler, pelas informações. Obviamente, qualquer novidade você traz para a gente nas suas redes sociais, nas nossas redes sociais, e a gente repercute muito aqui no Diplaca. Beijo para você, Beckler. Valeu, gente. É nóis.